A nossa avenida 7 de setembro, a responsabilidade é do DENIT, então eles que são responsáveis de vir fazer a manutenção, claro que o município já fizemos algum paliativo ali, porque é de bem comum da população, algumas travessas, passarelas que estavam caídas, nós fizemos o reparo, mas a obrigação é deles. Nós fizemos requerimento junto ao chefe do DENIT, temos um engenheiro responsável da região, e estamos cobrando que eles venham fazer esse serviço por completo, e a cobrança é semanal, a gente cobra eles para vir, e veio, está vindo, veio uma equipe, começou, parou, veio a outra, mas a intenção é que eles venham e façam todo o serviço da 7 de setembro. E que tipo de serviço será feito ali, secretária? Bom, ali nós temos o tapa-buraco, que eles fazem com massa quente, nós sabemos que a nossa avenida 7 de setembro, depois que foi feita essa repaginação dela com a massa quente, nunca mais tivemos esse problema, pelo fluxo de carreta que passa. Então, eles têm o tapa-buraco, eles fizeram, trabalharam um dia da semana passada, tem a parte de pintura também, que eles já começaram a fazer também, e a parte das calçadas, meio fio, passarela e bueiro. Então, todo esse serviço eles têm que fazer ali na avenida 7 de setembro. E nós estamos cobrando para que eles venham e façam realmente, por completo, esse serviço para atender a nossa população de alto gás. E vale o recado para a nossa população ficar atento, já que eles trabalham ali, ficar atento nas questões de trânsito, tomar tudo cuidado na 7 de setembro. Sim, sim, até a gente vai pedir, a nossa equipe do trânsito também vai estar acompanhando, para que quando eles estiverem fazendo o serviço, a população entenda e respeite a manutenção que eles vão estar trabalhando, é para o bem comum de toda a população.